1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46 47 48 Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e nove Quarenta e nove Cinquenta Cinquante Cinquenta e un Cinquenta e dois Cinquante e dois Cinquenta e três Cinquante e trois Cinquenta e quatro Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e seis Cinquenta e seis Cinquenta e sete. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. Cinquenta e nove. Sessenta Soixante Sessenta e um Soixante e um Sessenta e dois Sessenta e três Sessenta e três Sessenta e quatro Sessenta e quatro Sessenta e cinco Soixante-cinq Sessenta e seis Soixante-six Sessenta e set Soixante-sept Sessenta e oito Soixante-huit Sessenta e nove Soixante-neuf Sessenta Soixante-dix Sessenta e um 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 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 95 95